Com certeza não vai ser fácil, mas eu acredito que se nós trabalharmos nesse processo de convencimento de cada um dos senadores quanto à importância disso para esse momento de dificuldade que nós estamos vivendo, eu acredito que nós vamos conseguir aprová-lo. Se essas medidas tivessem sido aprovadas já, certamente o contingenciamento teria sido menor. E como o contingenciamento é algo que pode ser modificado ao longo da execução orçamentária, nós vamos bater na tecla de que a aprovação dessas medidas faz com que o contingenciamento seja reduzido ao longo do ano. O governo já chegou no seu limite. Tudo aquilo que pudesse ser colocado como prejuízo para os trabalhadores já foi ou retirado pelos próprios relatores das medidas provisórias ou retirado pela própria Câmara nas votações que antecederam a chegada das medidas ao Senado. Amém.